E aí? De boa? Bora pra mais um review? Se você ainda não me conhece, eu sou o Adry Barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Barbeiro Premium e tudo aqui é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você. E bora lá, depois de tantos pedidos, tá na mão Wmark 2038. Olha o tamanho dessa caixa aqui, olha o tamanho disso aqui. Você já vê pela caixa que é uma máquina aí que a gente já trouxe uma bem parecida aqui no canal, se não for exatamente a mesma máquina, né? Essa agora é uma da Wmark, lembrando que tem uma bateria de 2500 mAh, carregador Type-C, duas velocidades, catraca com quatro níveis, então três cliques, motor de 9000 RPM, que ela promete e também, ó, promete um kit muito bacana que a gente já vai ver agora. Então, vamos lá, já caiu o manual aqui, olha só, caramba, muita coisa, muita coisa, olha isso, deixa eu ver se eu não deixo as coisas cair, né? Já dá pra ver que tá faltando aqui, ó, o óleo, mas não vem o óleo porque por aérea, via aérea, não pode ser enviado óleo lubrificante. Dependendo de onde você comprar, pode ser que venha. Então, manual, já vou te mostrar tudo isso aqui, todo o kit nos mínimos detalhes, o pente de clipe overcomb, espanador, tem uma escovinha pro degradê, tem um cliperzinho pra grudar o cabelo, carregador, só o cabo USB, os pentes do meio ao quatro, mas vamos pra máquina, já que na sequência a gente já vai ver tudo nos mínimos detalhes, então, deixa eu ver, só ver se não tem nada. Ah, olha, isso aqui eu nem sabia, hein? Além de tudo que acompanha aqui em cima, ó, ainda tem uma capa de corte com três chigues tristes. Aqui, ó, não tá triste não, né? Mas bacana, acho bem bacana quando acompanha a capa de corte assim, né? Principalmente pra quem tá começando, ajuda bastante. Então, caixa tá aqui, bora ver a máquina e olha só, cara, ergonomia bem bacana. Diferente da 222? Acredito que sim, sim, diferente da 222, diferente da JRL, porque essa parte aqui plana no meio e na parte de trás é mais larga. Então tem uma, eu acho que tem um apoio melhor. É isso aí, ó, já vimos algo bem parecido aqui no canal, né? Abriu o Pro e agora essa, uma W Mark, parece exatamente a mesma coisa. Uma coisa bacana dessa máquina é que ela tem esse marcador de bateria aqui, bem interessante. Alavanca, um, dois, três. É, três cliques, né? Ao meu ver, sim, pra ser melhor ainda se fosse com quatro cliques. Mas, de primeiro, assim, a qualidade. Passa uma sensação de bastante qualidade, sabe? É uma boa construção a máquina. A lâmina é uma lâmina Vapor, da W Mark, com cerâmica na lâmina interior móvel. Vamos ver a primeira velocidade dela. São duas velocidades. Ok. Eu não lembro quanto ela promete na primeira velocidade, que é 7 mil. Vamos ver a segunda? É forte, é forte. Ó, o display de bateria. Cara, primeiras impressões, bacana. O carregador veio Type-C, eu não curto tanto. Por mais que seja universal, Type-C, eu prefiro um carregador, assim, mais resistente. Vamos ver, na prática, vamos ver tudo que vem no kit, vou medir decibéis. Então, vamos lá. Hora de pesar a 2038, pra gente ter uma noção de peso. Vou pesar a gama Boosted, que tá sendo minha principal, com 266 gramas. É uma máquina bem leve, enquanto a 2038 tem 312 gramas. Já vamos medir o RPM, lembrando que a W Mark promete 7.500 na velocidade 1 e 9.000 na velocidade 2. Ó, 6.500, uma média de 6.500 na velocidade 1 e uma média de 8.000, quase 8.200 aqui, ó, uma média de 8.000 na velocidade 2. Já aproveitando pra medir os decibéis, aqui no Estúdio Tocom, 36, então na velocidade 1. 70 na velocidade 1 e 77 na 2. É a primeira vez que eu tô usando a máquina e já trouxe, né, uma que é exatamente igual. Ela tem as duas velocidades aqui, o que é bem interessante, igual o cabelo do Rodrigo aqui, que é bem cheio. Posso usar já direto na velocidade 2. Tô com o pente 3. Ela corta super bem. Só de passar assim, ó, dá pra ver que é uma máquina que é bem precisa, tá com um conjunto de lamas bem bacana. É um pouquinho pesada, por ser toda de metal. Eu até gosto da ergonomia, por mais que seja um pouco pesada. Acho que outra vantagem dela, assim, de cara, é o display de bateria aqui, que é bem interessante. Vou marcar o zero com ela já. Outra observação é que a alavanca dela é quatro estágios. Então só tem três cliques. O pente até que encaixa super bem. Tá prendendo bem. Eu tô achando o ruído dela um pouco alto. Não sei se é porque não veio lubrificada, mas não tô achando muito normal nesse ruído. Tá vendo? Tchau. 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 Considerações finais WMark NG 2038. 6.500 RPM na velocidade 1 e 8.000 na velocidade 2 e para o RPM eu vou dar um 9. 312 gramas, vou dar um 8. 71 decibéis na velocidade 1 e 77 na velocidade 2, vou dar um 8 para os decibéis. Para a ergonomia, vou dar um 8. Para a precisão, quanto o conjunto de lâmina está cortando bem, vou dar um 9. Bateria de 2.500 mAh, de 3 a 4 horas para dar uma carga completa e promete 3 horas de uso contínuo. Para a bateria eu vou dar um 10. Pontos positivos. Primeiro, alavanca catracada que a gente gosta. Marcador de bateria dela é mais um ponto positivo. O conjunto de lâminas com essa lâmina Vapor e a lâmina de cerâmica interna é mais um ponto positivo dessa máquina. O kit premium que você viu aí com tudo que acompanha na caixa é mais um ponto positivo da 2038. O botão de ligar e desligar é mais um ponto positivo dessa máquina. E agora os pontos negativos. E o primeiro é essa entrada tipo C como carregador. Outro ponto negativo é que a alavanca podia ser 5 estágios, 4 cliques. E são só 3 cliques. Merece um selo Adre de qualidade, ô Guilherme? Solta o selo Adre de qualidade aí. Porque, né? Como a Bill Pro, essa aqui também merece. Antes de ir para o resumão geral, vamos falar dos valores, do preço dela. Aqui na Europa, aqui em Portugal, ela está 85 euros. Enquanto no Brasil, ela está por 371 reais. É um preço muito interessante pela qualidade que ela oferece. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Tanto do AliExpress quanto da Shopee. Na Shopee ela é um pouco mais cara, porque vai direto do Brasil, né? Então, acho que está uns 100 reais a mais. Resumão geral. Como você viu aí na prática, né? Eu já tinha utilizado uma idêntica. Na prática, a máquina se sai super bem. Tanto na rotação 1, que chegou a 6.500. Quanto na rotação 2, pô, rotação ela tem suficiente, entendeu? Tem um RPM muito interessante. Os 312 gramas dela não faz uma máquina pesada. É um peso bem equilibrado e interessante de trabalhar. E já falando de peso, somado à ergonomia. Que a gente já vê esse formato desde a JRL e a 2.2.2 da Wmark. Uma diferença dela é que essa parte plana aqui da frente e aí atrás é um pouco mais larga que nas outras máquinas. O que, ao meu ver, fica mais interessante para a ergonomia dela. É uma lâmina muito precisa. E eu até acho interessante falar que, pelo menos na caixa da Wmark, não especifica que é uma lâmina DLC. Às vezes, só por vir uma lâmina preta, todo mundo já quer dizer que é uma lâmina DLC. E a Wmark, pelo menos, não promete, pelo menos não na caixa, que é uma lâmina DLC. Então, já fica essa observação para você. Mas, mesmo assim, é uma lâmina muito boa. Esse conjunto de lâminas da Wmark é muito boa. Essa Vapor com a lâmina de cerâmica interna, sensacional. Cara, o pente da máquina encaixa super bem, sabe? Está bem bacana o encaixe do pente. E todo o kit premium da máquina está muito interessante, né? Desde acompanhar um espanador, para quem está começando, é interessante, entendeu? Ele, com certeza, é sintético, né? Você vê que é meio que um plástico, mas, pô, para limpar o cliente ali, super aceitável. Está bem bacana. A escovinha de limpeza, aí é relativa. Você pode utilizar ela tanto para o degradê ou para limpar a máquina, né? Ou um ou outro. Não vai ficar usando a mesma escovinha para limpar a máquina. Que tem lubrificante, que tem óleo ali, ou spray que você jogou para depois ficar passando no cliente. Ou usa para o degradê, ou usa para a máquina. Além disso, veio o pente para o Clipper Overcomb. Um pente preto. Interessante. Simples, mas interessante, né? Vem no kit, então está muito bom. A presilha também, eu não tenho, não uso ultimamente, mas é interessante. E você deve ter visto na caixa que tem o lugar para o óleo, né? Era para acompanhar o óleo. Só que, quando as encomendas vão por avião, não é possível enviar o óleo. Pelo menos não nessa quantidade para essa máquina, né? É uma quantidade grande, o que era super interessante. Mas, pelo menos, do AliExpress para Portugal, não acompanha. Tem um outro vãozinho na caixa que você deve ter visto. Tem um quadradinho que eu não sei se era para enviar ou um carregador ou uma lâmina extra, mas não veio nada ali. O carregador, que ao meu ver, deveria vir ou a caixinha, né? O carregador mesmo. E não vem. Assim como só vem o Type-C, né? Porque é a única entrada do carregador. Ao meu ver, poderia ser outro tipo de carregador. Acho que estão querendo, né? Deixar mais universal. Qualquer pessoa tem um Type-C já em casa hoje, um carregador tipo-C. Mas eu não sou tão fã desses carregadores tipo-C. Além disso, né? Você viu aí que acompanhou essa capa da WMark. Que, olha, tenho que deixar aqui os parabéns. Porque a capa é de qualidade. É uma capa muito bacana. É uma capa bem longa. Então, assim, para quem curte, né? O desenho está bem interessante. Está bem bacana a capa. Para quem curte, ainda mais para quem está começando, como eu disse, já acompanhar todo esse kit, é muito interessante. E como eu tinha falado, né? O botão de ligar e desligar a máquina, eu gosto muito. Tanto por ele ser emborrachado, quanto por ter uma travinha na hora de empurrar aqui. O que deixa muito confortável. Então, o marcador de bateria também dela é bem interessante. Como não acompanha base de carregamento. Quando acompanha base de carregamento, quase que deixa de ser útil o marcador de bateria. Mas, quando não acompanha, é bem interessante ter sim. É um custo-benefício bem interessante. Pela qualidade que a máquina oferece. A qualidade de construção do corpo. Então, é uma máquina, assim, que vale a pena. A questão é, sempre reforçando, eu não estou aqui para vender nenhuma máquina. É só trazendo a minha opinião, minhas primeiras impressões, na prática, sobre o que eu acho da máquina. Só compra se realmente você estiver precisando, beleza? E, o que você achou? Deixa seu comentário falando se você gostou. Como eu disse, né? Já tinha trago uma exatamente igual. Mas, deixa seu feedback aqui. Se você achou interessante. Ou se você esperava algo a mais dessa máquina e também já comenta a sua sugestão. O que você quer ver aqui no canal. Estou sempre analisando os comentários e trazendo na medida do possível. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo. Logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Deus é mais. Vou deixar outra aqui, hein? Vou deixar outra dessa aqui. Confere aí. É uma coisa, né? Tchau, tchau, tchau.